O pai dos pobres na Venezuela, o dictador Maduro, ficou sozinho. O povo abandonou ele e a mudança na Venezuela está chegando. Olhem essas imagens. Ali vocês podem ver essas imagens feitas pela mídia oficial da dictadura, pelo canal oficial da dictadura. E ali eles falam que o povo mais humilde, que o povo está apoiando o dictador Maduro e que está nas ruas. Mas qual é a realidade? Olhem a realidade. Uma imagem feita desde longe. E ali vocês podem ver que ele não tem gente nem para ocupar uma rua. Por quê? Porque o socialismo é uma mentira, porque é um fraude, é um engano, gente. E neste ano, o 28 de julho, vão ter eleições presidenciais na Venezuela. E o Maduro vai sair, porque mais do 90% dos venezuelanos estamos contra o socialismo. E finalmente, vamos ter uma mudança na Venezuela. E eu acredito. Vocês acreditam? E aqui no Brasil vai acontecer também.